Música Timor-Leste, no Ambarak, se continuam molesteros e hania rai-rassi. Haneçam a família Sebastião Guzmão. Turma e te acompanham a reportagem da NILNB, equipa cobertura prepara-se. Música Moris, haneçam a família Bidlaek, lá fácil atua o Moris e a família Ida, e a uma laranraxe. E a Timor-Leste, em MnB Moris, lá e a força no Kbid, lá os boatfong ba político na insira nebe Ukun Raidane. Dala barak, em MnB Moris e a Sussar, importante deit ea tempo e lição, Tamba Ukunain Sira aproveita votos, pode atingir política sira nemeji. Mãe be, em MnB Moris e a Sira, na Fatin Hamaran Kossar, pode buka meus oi ui, atu halakan sira ne ahimatar. Promessa, heladit promessa mamu. Tamba realidade, em MnB Moris Lússu, continua haxolo, e a em MnB Moris e a Sira, nem matabem. E a oitavo, governo constituição, antes ne, aloca orçamento milhão Rua Nuluresin Lima, para a construção uma, para a emacvidalai. A mutu, Rihun Ida, Atus Rua Lima Nuluresin Hat, e a Timor-Leste, tinan, Rihun Rua Rua Nuluresin Ida. Mãe be, programa refere, quase implementado, para o município de São Rua, lá inclui Raioa. Mãe be, fuan, Rússi Timor-Leste, a nesta capital dele, o governo, fuan, implementa, para beneficiar Rua Nuluresin Hat, e a posto administrativo ataúro, não metinar. Mãe be, realidade, já tudo é enxelo, e a Dili, ne be, no dar centro, para emabarra, jodibuka Moris, não prepara futuro. Mãe be, arreba desenvolvimento econômico, se iha família barra, lá iha capacidade financeiro. Ne be, suficiente, pode sustentar necessidade, bloroloro. E a posto administrativo Veracruz, Suku Mascariñas, Aldeia 03, e a família Sebastião Guzmão, que se posto administrativo Laleia, município Manatuto, no hela e a Dili, desde tinan, Rihunida, atusia, Ritunuluresin Cia. Sebastião, conhece niacaben, Helena Suárez, e a tinan, Rihun Rua Nen, no sira, ia ona oang nain hitu, maibé, oang nain limadeit, Mãe moris. Tamba situação econômica, ida, juzisira, Sebastião Guzmão, que se posto administrativo Laleia, Helena Suárez, na be, e a sora, realidade Moris Moro, ia ser a minha família, maibé, sira, lá a tudo, saiba em acelo. Sebastião Guzmão, que se posto administrativo Laleia, maibé, comér Sárez, oang nainita Heta, mais que ia sira, na panela, lha tudo, sira, Susha, maibé, familia vizinho, sempre, hares, sira, nemóris, lore, Miseria é muito importante para nós. Para nós, nós temos que fazer a nossa família. Nós sempre precisamos de serviço para nós. Nós temos que sustentar nossa família. Nós temos que fazer a nossa família. Nós temos que sustentar nossa família. Nós temos que fazer a nossa família. Aqui, nós temos que nos criar a nossa família. Se o Sebastião Guzmão sofreu morros durante o Fulham Lima. Mas nós temos que ir no tratamento no естьiro de São Paulo, mas isso aí resulta que nos morros negativos. Também, nós temos que fazer o tratamento no Hospital Nacional Guido Valadares. Esse sacrifício, durante a oração, não tem que ir na manalena durante todo. E a Dúnik, milagre Ida, moço bacira a minha família. Há foi em Ziamen, publica reportagem Ida, e a Louron Ruanuluresincia, Fulan Mayu, Tinan, Rihungua, Ruanuluresinrua, com a família Sebastião Guzmão, ou Helena Suárez, e a Moris Louron Louronia. E a reação positiva, com o ex-primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, a Kman Ain, ou de Hacat, com a família vulnerável, e a Mahan Fati. Foi o tratamento saúde gratuita, com a família Sebastião Guzmão, ou Helena Suárez, e a clínica privada do Balum, e a Dili. Sebastião Guzmão, ou Helena Suárez, e a esperança da parada de Ané. Há foi em tratamento gratuita, a família Nemos, com a graça Ida. Nébê, será se lá a Loura, e a será na geração, com a geração. Será, com a Tulum, com a organização, a associação cidadania consciente, pode há lo reabilitação, com a família Né, Né Uma. Graça Nébê, mão o outro, com a manalena reta, fiar catac, lá para a deit, com a sira Né Família. Tamba, e a família Balu, se continua morris, e a Nacucun Lara. Sira precisa, liman com a Anselo, pode há com a Anselo, pode há com a Anselo, com a sira Né Naha Morris. Be sira halau, e a sira Né Peregrinação, morris Né. Governo Timor-Leste, e a dificuldade, no desafio, Bote Né Laran. Tenta na fatin, há lo guatne be possivel, atu azuda, emakpítla e sira. Maskenu ne, zornada, ba mudança, e a vida timoruan sira, kusi morris kiak, ba morris diak, se na fatin, guverno Hanoi Ndeit, ba sira ni interesse. Maibê, sira raidog tia, povu ni interesse. José Basteón Guzmán, no Elena Suárez, ne aik na noik morris, ne? Bele loke osan nain, no ukun nain, nian neon hofuhan. Atu lolo liman, húdi hakmaan Naha Morris, biit laek sira selu. Nebesi iha, rai loromatan sae, rai pedasu, tasileu Timor-Leste, húdi realiza, mehi moru, eroida patria sira nian. Katak, liberta patria, liberta povo. Hanesan, poeta revolucionario, Francisco Borja da Costa Hatenik. Ita tenki hamosu ema fungida, povo fungida, iha rai be ita sama bane, iha rai be ita hamrik bane. Longinus reis, Jacinto Fuka, Xiemen.